E acalvecer E acalvecer E acalvecer Puro I do I don't know E acalvecer E acalvecer E acalvecer E acalvecer E acalvecer E acalvecer A trombel E acalvec A chagul Me chamei, me chamei, me chamei Eu quero dar uma boa Me chamei, me chamei, me chamei Eu quero dar uma boa Eu me lembro, eu não vou só Eu não vou deixar o meu amor Eu não me chamei, me chamei Me chamei, me chamei Raiar! Raiar! Eu tenho que ser Eu quero dar uma boa Eu tenho que ser Eu vou dar uma boa Eu quero dar uma boa Luz da Cunha, Luz da Cunha, pero no不好 do que se o emprego A gente bricou claro currime o clube para o jove Luz da Cunha,zen de marker e dor de burro A gente o China, a gente tem nada de riqueza Esablemente um ogio em o mundo será Will ir o Primoza de Cunha, Deus da Cunha Rese de riqueza e calma, Deus do amor Amém com quem tem a paz Y agora de volta de Deus do amor Soluliçando, soluliçando, soluliçando Luz da Cunha, soluliçando O que é isso? A 번 ganar o que eu venho no torrão Seu plus em mal Alûndi I'm so so bad 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 Tchau, tchau. I need you to shine on it for me I need you, baby I'm gonna pay for the sun, baby I know, I know you Most of the day on the show in the night I need you to shine on it, burn it, burn it I need you to shine on it, burn it, burn it Swamp and light it, light it, light it I need you to shine on it, burn it, burn it I want your arms, yeah your arms, yeah You're gonna shine on it, burn it You're gonna shine on it, burn it, burn it Yeah! Hey! I want your arms, yeah Stupid man, I know you're my Aplausos